Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração que mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Ei, paixão, Frank Lopes sempre apaixonado 989-8128-8854 Enquanto a chuva cair E aí E aí E aí E aí